Oi oi gente, sábado por aqui, 7h34 da manhã, resolvi compartilhar um pouco do meu sábado Com vocês, eu saí da cama quase agora, mas eu não acordei quase agora, tá? Acordei, era 5h40 da manhã Mas eu continuei na cama, e aí eu levantei quase agora, solta aqui de roupa, jogando água no rosto E desci, decidi lavar o carro, porque está bem podre, entendeu? Já tem algumas semanas que eu não lavo E eu vou lavar logo de uma vez, aproveitar que eu estou no pique, eu tenho várias coisas pra fazer hoje, gente Lavar o cabelo, lavar o carro, fazer resumos, tanto resumos das mãos quanto resumos dos pés Eu quero ver se eu faço uma máscara de arzila nesse rosto, sim, o belo Eu quero também estudar, talvez, correr mais tarde, fazer um bolinho de cenoura Vocês lembram que eu comentei com vocês, né, que eu ia fazer bolinho de cenoura esses dias E eu não consegui porque estava faltando óleo Agora temos óleo Tchau 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 Vou passar por dentro pra tirar a poeira Passar o silicone Vou fazer isso logo Porque já já o rapaz que vai consertar o portão Vai chegar E eu preciso estar disponível pra ajudá-lo A tirar esse portão do lugar Esse portão é muito, muito, muito antigo Ele tá inteiro Só que o problema é essa partezinha aqui, ó Porque de tanto cachorro mijar e molhar e tal Essa partezinha tá soltando E aí na hora de abrir e fechar o portão Essa parte está arrastando no chão E aí tem que ficar segurando o portão Pra conseguir abrir e fechar, né Aí o rapaz vai vir aqui hoje Pra poder fazer a troca Disso daqui e disso daqui Aí ontem quando meu pai chegou do trabalho Ele trouxe, ó Essa partezinha aqui, ó A parte menor é a que vai ficar aqui E a parte maior É a que vai ficar ali Reapareci, gente Já iniciei a lavagem do meu cabelo Ai, gostoso Tive que deixar a Mel subir, gente Porque o rapaz O senhor, na verdade Falei que era rapaz, né? Mas é um senhor já de idade O senhor que vai mexer no portão Ele já chegou Aí meu tio tá lá embaixo Auxiliando no que ele pode Pra Mel não ficar na rua, né Porque ela pode sumir e tudo mais Eu deixei ela ficar aqui em cima Durante esse tempo Depois ela desce, tá? Como eu sei que vocês gostam De ver os produtos que eu estou utilizando É shampoo e condicionador Peguei essa linha aqui, ó Da Seda Que é a linha de Mel e Aveia Muito, muito, muito bom Aí eu já usei o shampoo duas vezes Depois que eu retirar a máscara Eu aplico o condicionador E aí a máscara que eu vou utilizar hoje É essa daqui, ó Da linha SOS Hidratação Da Salon Line Inclusive, gente Tá bem no finalzinho Preciso comprar máscaras Preciso comprar uma de hidratação Uma de nutrição De reconstrução já tem Então não preciso Mas eu preciso também comprar Óleo de coco Estou necessitada de óleo de coco Eu irei aproveitar Enquanto a máscara do cabelo está agindo Vou fazer uma máscara de argila Para aplicar no rosto Eu vou usar essa daqui Da Fina Cosmética Que é a argila branca Relaxante, tonificante e revitalizante Além de clarear Vou fazer bem pouquinho Que eu vou aplicar só no rosto mesmo E como é só pra mim Não tem necessidade de fazer em grande quantidade Até porque isso daqui, gente Rende a beça Eu falei pra vocês que eu ia tentar Sair pra correr Mas eu acho que eu não vou fazer isso hoje, não Porque eu quero muito correr Lá no centro do Rio Na verdade não é no centro É mais lá pra Aterro do Flamengo Marina da Glória Aquela área ali no final de semana Sábado e domingo, feriado Geralmente fecha Pra área de lazer mesmo E já tem um bom tempo que eu tô querendo ir lá Só que Quando eu posso As minhas amigas não podem E aí quando elas podem Eu não posso E aí hoje Esse final de semana elas não podem Porque Uma está Se recuperando de um resfriado E aí ela quer descansar Essa semana Pra poder Voltar com tudo Na semana que vem E a outra Foi pra Minas Porque ela tem uma corrida Amanhã de manhã Amanhã é domingo E Aí no caso não dá Pra ela ir tão bem E aí como já Já tá tentando Marcar de Já tem algum tempo Alguns meses Falei Ah quer saber Não vou ficar esperando não Entendeu? Porque se eu ficar esperando Os nossos horários baterem É capaz disso só sair no ano que vem Então eu já Eu acho que eu vou Amanhã Aí eu vou pro culto de manhã E aí quando for lá Pra umas Duas horas da tarde Eu saio de casa Eu iria aproveitar esse momento Gente Pra mostrar pra vocês Eu compartilhei acho que no último vídeo Que eu havia Comprado Canetas novas De cores diferentes Pra eu poder utilizar nos meus estudos E aí como vocês gostam dessas coisas Eu vou mostrar pra vocês Porque aí eu já Tenho aval Pra começar a utilizar Entenderam? Porque se eu não mostro pra vocês As coisas que eu compro Eu sou quase Crucificada Vocês falam pra caramba Então deixa eu Mostrar E aí eu já vou deixar Aqui embaixo No box de informações O link Dessas canetas Tá? Caso vocês queiram Tenham interesse em comprar Comprei Essas duas cores Aqui Que é a violeta E a azulzinha A azul já tinha Só que acabou Né? A tinta Aí eu comprei pra repor E comprei essa violeta aqui Ai lindinha Já tô doida pra poder testar Gravando mais de pertinho Aqui pra vocês verem É da marca Pentel Da linha Energel 07 Eu vou até testar agora Essa violeta Pra vocês verem a cor Porque eu tô Estou curiosa Eita Ai veio com Veio com Opa Foca 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 Veio com uma pontinha Aqui no final Eu acho que seja Pra tinta não secar E pra ter certeza De que A caneta Nunca foi usada Olha Gostei da cor Olha isso Gente Amei Ai vou Colocar aqui azul Pra vocês verem Também veio com a pontinha Na ponta A pontinha na ponta Foi ótimo Olha isso Maravilhoso Finalizei a lavagem Do meu cabelo Finalmente Gente Agora vai começar A parte mais demorada Que é a de finalizar Eu digo que é a parte Mais demorada Gente Porque assim Na hora de finalizar Meu cabelo Eu finalizo Com a maior calma Do mundo Com a maior paciência Sem pressa E ai lá se vai Uma hora Entendeu? Uma hora de duração E já teve tempo Gente Eu até compartilhei Com vocês né Teve uma vez Que eu fui finalizar Meu cabelo E eu coloquei Um filme na Netflix Pra passar O filme terminou E eu terminei De pintear meu cabelo Junto com o filme Entenderam? Então o filme Acho que tinha Uma hora e quarenta Uma hora e meia De duração E foi esse o tempo Que eu demorei Pra poder finalizar Agora são Dez e dezenove Dez e vinte Da manhã Eu vou ver Se eu consigo Finalizar ele Em uma hora Gente Eu fico pensando Porque assim O meu cabelo Ele está curto Eu cortei ele Tem um pouco mais de um mês Então ele está Bem mais curto Do que ele estava Apesar de que ele já Cresceu bastante Inclusive Mas enfim Ele está mais curto E estou demorando Uma hora Pra finalizar Aí eu fico imaginando Quando ele estiver Mais comprido Eu vou demorar o que? Três horas? Pra finalizar? Três horas? Ai meu Deus Aí começa a bater Um leve desespero Entendeu? O creme de pintear Que eu irei utilizar Na finalização de hoje É esse daqui Explosão de olhos africanos Da beleza natural Gosto bastante Eu sinto que o meu cabelo Fica bem leve com ele E o cheirinho É bem bom Eu vou utilizar ele Com água Inclusive Vou aproveitar Pra encher logo Antes de começar A finalizar Agora são 10h27 da manhã 10h27 Vamos ver se até 11h27 Eu finalizo I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like nothing I've found My mind overwhelms I think that I'm broken But I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby you make me feel nervous Se inscreva no canal Terminei de finalizar o meu cabelo, gente! E com relação ao horário, eu comecei a finalizar, né? Eu falei o horário pra vocês, né? Era 10h27. Quando eu terminei, eu fui ver o horário na TV e era 11h12. Então eu consegui finalizar o meu cabelo em 45 minutos. Sério, fiquei muito feliz, muito feliz. Eu vou dar um jeito nessa mesa, porque olha assim, gente, que bagunça. Se essa mesa ficar 3 dias na semana arrumada, é muito. Porque eu começo a estudar aí, as folhas ficam espalhadas. Até que hoje não tá tão bagunçado assim, porque fica pior, tá? Tchau! 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 Dei uma sumida Porque eu aproveitei que a mesa Está organizada E fui ter o meu momentinho com Deus Gente, eu fiquei um tempo Sem ter esse meu momentinho Eu acho que por quase um mês Só que eu estava sentindo muita falta Eu não sei se vocês vão entender Mas desde que eu me aproximei de Deus Quando eu fico longe dele Até mesmo tendo esse momentinho Eu sinto que tem um vazio crescendo dentro de mim E eu sinto muita, muita, muita falta Vocês não tem ideia Ou talvez vocês tenham Não sei Não sei qual é o nível de intimidade que vocês têm com Deus Mas eu sinto um vazio absurdo E eu fiquei quase um mês Por conta dos estudos Eu andei chateada com algumas coisas Enfim E eu acabei me afastando Só que aí eu voltei Essa semana E nossa, a diferença É absurda Absurda, absurda, absurda E aí eu estou fazendo meu momentinho agora Lendo aquele livro Café com Deus Pai Que ficou bem famosinho Vou deixar aqui uma foto Para vocês verem Eu baixei ali no Kindle E aí eu leio no Kindle Leio a Bíblia Tenho feito isso todos os dias de manhã Antes de sair de casa Para ir para o curso E estar fazendo total diferença no meu dia E aí como hoje não fui para o curso Eu ainda não tinha feito Aí eu aproveitei que a mesa estava organizada E fiz Ai, perfeito O almoço já está quase pronto Só falta a couve-flor terminar de cozinhar Inclusive a minha mãe colocou para cozinhar na panela de pressão Espero que dê certo E eu coloquei lá para a pressão sair da panela Porque já deu o tempo Eu vou aproveitar esse momento para tirar o esmalte das unhas das mãos E das unhas dos pés já para adiantar Porque aí depois que eu almoçar Eu já foco em fazer as unhas Terminei de tirar o esmalte das unhas das mãos e das unhas dos pés Fui lá na cozinha agora Montei o meu prato, gente Delícia, delícia E aí eu aproveitei para poder tomar Irei aproveitar, né? Para terminar de tomar o Guaraviton de café Esse daqui, gente Eu ganhei na corrida Que nós fizemos no mês passado E eu fiquei assim um pouco com o pé atrás Com relação ao fato dele ser de café Porque eu não gosto de café Nunca gostei E eu pensei que fosse ser ruim Porém eu experimentei E o negócio é bom Quase não tem gosto de café Você sente um gostinho Mas assim Só se você parar para prestar mesmo atenção E você sente bem lá no finalzinho Eu amei, 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 amei Temos aqui a companhia da mini querida Que como o portão lá na frente está aberto, gente Para não correr o risco dela fugir Aí eu estou deixando ela aqui em cima Depois que eles terminarem lá Eu desço para ela ficar lá no quintal E passo a vassoura na casa inteira Porque ela solta muito pelo Enfim Esse daqui é o meu prato de almoço Arrozinho, feijão, franguinho Aí eu peguei umas linguiçinhas A couve-flor Que minha mãe colocou para cozinhar E saladinha de alface com tomate Delícia, gente Olha quem está de olho na minha comida E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu irei fazer para o café da tarde. Só que assim, sábado e domingo aqui na casa dos meus pais, a gente não tem um horário muito certo de café da tarde. A gente às vezes toma quatro, às vezes seis. É porque a gente não costuma jantar no sábado e no domingo, então o café da tarde não tem muito horário para sair. Só que o meu padrinho, meu tio, está aqui ajudando, auxiliando o senhor que está mexendo no portão. E o meu pai também já chegou do trabalho e tal, enfim. Como está todo mundo aqui, eu decidi dar uma pausa. Antes de continuar fazendo as unhas, eu vou fazer logo o bolo, porque tem que cortar a cenoura, picar, dar um pouquinho mais de trabalho, né? Para poder fazer um bolo de cenoura do que um bolo comum. E aí como ainda tem o tempo de assar, né? De ficar no forno, eu já vou começar logo de uma vez. Até porque o bolo precisa dar uma esfriada para eu conseguir desenformar e fazer a calda para colocar por cima. Então precisa... Demanda um tempo a mais, entendeu? Do que os bolos comuns. Preparei aqui o meu espaço de trabalho e já separei os ingredientes. Gente, eu gosto de fazer assim porque facilita muito, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, no papel os ingredientes. Essa daqui é a receita que eu uso, tá? Porém essa quantidade já é com a receita dobrada. Sempre que eu faço bolo aqui na casa dos meus pais, eu gosto de dobrar a receita, porque todo mundo gosta de bolo, gente. O bolo sempre acaba rápido, sério, sem exceção. E como tem duas pessoas a mais, então com certeza não tinha como fazer sem dobrar a receita, tá? Então aqui está a quantidade da receita dobrada. E os que estão com um pontinho são os ingredientes que eu irei utilizar no liquidificador. Aí o restante eu acrescento na batedeira. Aí eu vou deixar aqui para eu poder acompanhar. Já untei a forma. Essa daqui é a forma grande, que é a que comporta duas receitas. E já aproveitei também para colocar o forno para pré-aquecer. Porque aí quando o bolo ficar pronto, no caso a massa ficar pronta, eu já levo direto para o forno para assar. E relevem esse barulhinho de fundo, gente. Mas é porque o rapaz, o senhor, está lixando o portão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Coloquei o bolo pra assar, só que, gente, não coloquei a massa toda porque já ficou perto da borda e eu fiquei com medo de colocar a massa toda e acabar transbordando, né? Porque uma parte da farinha de trigo era farinha de trigo que já tem fermento na composição e eu ainda coloquei mais fermento. Então a probabilidade de vazar se eu colocasse a massa toda era enorme, né? Então eu coloquei só uma parte, a maior parte, na verdade. E aí o que sobrou, eu peguei essas forninhas aqui, ó, de silicone e coloquei, ó, dividi aqui. Eu espero que não vaze também. Eu vou colocar pra assar aqui, ó, nesse forninho elétrico. Porém, eu preciso dessa tomada e a minha mãe tá fazendo café. Então eu vou esperar o café ficar pronto e aí eu coloco pra assar aqui. O bolo já está pronto, olha isso, gente. Essa partezinha aqui é o do fundo da forma, tá? Dessa vez eu resolvi virar porque bem aqui, ó, que é a parte de cima, ela deu uma abertura bem assim, ó, na ponta. Cresceu demais. Aí na hora de tirar do forno, acabou dando uma quebradinha em alguns pontos. Por quê? Ó, essa gradezinha aqui, ó, do forno, ela não se solta. Então se cresce demais, na hora de passar, acaba quebrando o bolo. Um pedacinho da parte de cima. E aí eu resolvi colocar de cabeça pra baixo, mas tá top, ó, vocês conseguem ver que não grudou nem um pouco, não agarrou na forma. Perfeito. E aqui estão os bolinhos que foram feitos na forminha de silicone, gente. Olha aí. Cresceram, cresceram. Mas, ó, cresceu deformado. Deformado. Esse daqui foi o que mais ficou bonitinho. Mas assou muito rápido. Ficou pronto em 20 minutos. Só ficaram deformados. Eu ainda não experimentei, porque eu vou fazer a calda agora. E quando a calda ficar pronta, eu vou colocar um pouquinho de calda em cima deles. E aí eu experimento. A calda já tá aqui, ó. Que na verdade, os ingredientes que eu vou utilizar pra fazer a calda. Eu coloquei uma caixinha de leite condensado. Mais ou menos meia caixinha de creme de leite. E aproximadamente três colheres de nescau, tá? E aí eu vou misturar tudo no fogo baixo. E aí quando chegar na consistência que eu quero, eu desligo o fogo e coloco em cima do bolo. Eu tô utilizando, gente, um leite condensado diferente, tá? Geralmente eu uso moça ou italac. Porém, só tem um italac aqui em casa e eu quero utilizar ele pra fazer uma outra receita. E meu pai comprou esse daqui, ó. Bão de Minas. Leite condensado semi-desnatado. Aí eu tô utilizando ele pra poder experimentar. Espero que fique bom. Eu tô utilizando ele pra poder experimentar. Prontinho, gente. O bolo ficou assim. Está faltando só um granulado por cima, mas estamos sem, né? Só ficou meio feinho aqui, né? Mas tá ótimo. Aí coloquei um pouco de calda aqui. Coloquei bem pouco. Aí minha mãe colocou mais e eu dei a panela pra ela poder raspar. A calda ficou gostosa, gente. Olha que eu nem gosto de chocolate, hein? Mas ficou gostosa. Aí eu pedi pra minha mãe esperar só mais um pouco. Pra calda dar mais uma esfriada antes de cortar. Porque tá bem quente. E aí pode queimar a boca, né? Tá bom. Cortei aqui. Algumas fatias de bolo. Já pra minha mãe levar pro pessoal que eles já estão pedindo. Já tem algumas horas, inclusive. E aí, gente, ele ficou assim, ó. Cresceu bastante. E ficou bem macio. Aí tem calda aqui, ó. Mais de pertinho pra vocês verem, ó. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Olha isso. Delícia. E é claro que eu já peguei esse pedacinho aqui, ó. Que tava quebradinho. Passei na calda e comi. Nossa, tá muito gostoso. Antes de comer o bolo principal, vou comer o mini cupcake. Ficou uma delícia, ó. Tá muito macio. Gravando de pertinho aqui pra vocês verem, gente. Olha. Ficou muito macio. E ele tá muito bonito. Muito gostoso. 5h24 da tarde, gente. Só agora que eu vou começar, ó. A fazer as unhas dos pés. Já coloquei aqui, ó. De mono. E aí eu fiz o quê? Peguei uma fatia bem generosa de bolo. Pra poder me deliciar. Enquanto eu espero as cutículas amolecerem. Eu quero focar pra fazer logo essas unhas dos pés. Porque eu quero pintar os dois ainda hoje. E como já são 5h e pouca. Eu acho que eu vou ter que dormir um pouquinho mais tarde. Pra dar tempo dos esmaltes secarem. E eu acho que eu não vou conseguir estudar hoje. Talvez eu consiga fazer questões. Isso eu consigo fazer. Mas resumo, eu não consigo. Porque eu preciso das minhas mãos com esmalte seco. Pra eu conseguir escrever, entendeu? 8h53 da noite, gente. Tô aqui, ó. Na cama. Já terminei de fazer as minhas unhas. Fiz as unhas das mãos. Fiz as unhas dos pés. Mas já tirei o borrado. Antes de pintar as unhas. Eu passei uma vassoura na casa, né? Porque a Mel passou o dia aqui em casa. Por conta do sinho que tava mexendo no portão. E então, tipo, tinha pelo pra todo canto. Aí eu passei a vassoura. Depois eu pintei as unhas. Já já vai aparecer um takezinho aí pra vocês. Mostrando, tá? O resultado das unhas das mãos e das unhas dos pés. Que eu vou gravar amanhã. De manhã. Porque como tá de noite. Se eu mostrar pra vocês agora. A qualidade do vídeo não vai ficar muito boa. Vocês não vão conseguir ver o real resultado da belezinha que ficou. Entendeu? Mas enfim. Depois que eu terminei de pintar as unhas. Eu permaneci aqui na cama. Tentei assistir alguma coisa. Mas não achei nada de interessante pra ver. E aí eu tô decidindo se eu faço alguma coisa pra comer. Se eu invento alguma coisa. Ou se eu faço uma pipoquinha. Tento assistir algo na TV. Ainda tô decidindo. Mas também tô criando coragem. Pra descer e guardar o carro. Eu tirei o carro da garagem, né? Pra poder lavar. E acabou ficando do lado de fora mesmo. Já que o rapaz, né? O senhor ia mexer no portão. E aí pra ele ficar com a garagem livre. Caso precisasse. Mas ele já terminou. Acabou que ele não fez os dois portões. Ele fez o maior. E aí amanhã ele vai fazer o menor. O senhor ia mexer no portão. 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 ralante. Gostaria de comer outra coisa, mas eu não sei exatamente o que, entendeu? Aí eu cacei, cacei, cacei e acabei escolhendo isso daqui mesmo. E aí eu voltei pra cama e vou colocar alguma coisa na TV pra poder assistir enquanto eu como. E aí como eu não irei fazer mais nada de interessante hoje, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de dar um joinha, se inscrevam no canal. Deixem aqui nos comentários ideias para os próximos vídeos, o que vocês acharam no vídeo de hoje. ou comentei qualquer coisa que eu vou amar ficar papiando com vocês. Eu vou finalizar o vídeo hoje por aqui. Encontro vocês no próximo. Beijinhos. Tchau!